Boa noite, povo! 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 Boa noite, presup unten,ories! Boa noite, povo! Boa noite, podemos conhecer pra mimさん. Boa noite, sala, tab Rir a toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrir Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas, a luz ilumina Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir a toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrir O meu abrir O meu abrir O seu colo é o meu abrir O meu abrir Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrir O 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 seu colo é o meu abrir